E não poderia faltar uma música de Maria, né? A gente vai cantar aqui uma música que lembra que sempre teve presente e ela é muito boa, muito linda. Espero que todos cantem comigo. Maria sempre está presente. Maria sempre está em nossos corações intercedendo por nós. Quem sabe, canta comigo. Padre Marcelo, você. O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Deus pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Logo logo vai se levantar Logo logo a gente vai estar na missa Não vai se levantar O amor de Deus Sinto e vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Canta comigo Deus é maior Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Eu te quero essa canção ao Helsinho Que teve passando por dificuldade também De saúde, ele que pediu que eu tocasse Essa canção, eu coloquei ela Recentemente no repertório em homenagem pra ele Graças a Deus ele está bem E o primo DJ Helsinho Pra você, viu? Então canta comigo aí Maria passa A frente Que pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Que pisa na cabeça Da serpente Cruz sagrada Seja minha luz Seja minha luz Maria passa A frente Maria passa A frente Pisa na cabeça Pisa na cabeça Da serpente A frente Seja minha luz A frente A frente A frente A frente A frente A frente